O Leonel Brizola costumava, no começo ali na Sindelândia, um começo lotado, aí ele perguntava, às vezes ele mal na pesquisa, perguntava quem foi entrevistado aí pelo IBOB? Ninguém levantava a mão, isso é, multidão dessa, não foi ninguém entrevistado. Esse aí foi feito de gabinete e tal. Não, eu vou dizer aqui rapidamente como é a metodologia. Então, funciona assim, o TRE, ele disponibiliza uma estatística do eleitorado. Então, sexo, idade, faixa etária, e a gente estratifica isso. Então, vou dar um exemplo simples. Se eu vou fazer mil entrevistas e lá na estatística do TRE diz que mulheres de 16 a 24 anos são 10% do eleitorado de Rio Branco, eu vou entrevistar 100 mulheres com essa faixa de idade. É proporcional à quantidade de eleitores nessa faixa de idade, sexo e faixa etária. Aí também vem a questão da outra cota, que é renda, e também instrução. Então, é dentro da... é uma amostra do eleitorado. A gente faz uma amostra do eleitorado. Aí vem os grandes questionamentos. Pô, tem 270 mil eleitores, o cara entrevistou 805, e quer dizer que essa pesquisa está certa. Você tem uma ideia, no Brasil, um país continental, de dimensões continentais, os caras fazem 2 mil entrevistas e dá certo. E dá certo. É complicadíssimo fazer. Você tem uma ideia, o IPEC, o Datafolha, quando faz uma pesquisa a nível nacional, em Rio Branco, eles entrevistam 8 pessoas, 8, 7, Porto Velho, 9, porque é proporcional à população da capital. Quantos municípios em São Paulo têm o triplo da população de Rio Branco? Verdade. É proporcional. Então, é um extrato da população. A gente estratifica, com relação a sexo, a idade. E aí, o que a gente costuma dizer, que, para eu saber se a feijoada está boa, eu não preciso comer toda, só uma colherada de feijoada boa. Não, e quando você, para saber como é que está no exame de sangue, você não tira o sangue todo do corpo? Então, é só um pouquinho lá. Só um pouquinho lá para fazer o exame. Todas as informações estão ali dentro. Então, a gente consegue, tenta juntar todas as informações ali para estratificar a sociedade em 805 pessoas. E é um método científico, né? É um método científico que funciona, né?